Fibromialgia é uma doença que dói praticamente o corpo inteiro. Somente quem passa por isso sabe o quão terrível é. E eu tenho uma aluna que sofreu, observe bem, sofreu com a fibromialgia por mais de 15 anos. Ela é a ceiça e ela me disse algo que naturalmente aconteceu com a maioria dos meus alunos. Olha só a história de superação da ceiça. A fibromialgia é uma doença tipo autoimune que a gente é hereditária, né? E é uma doença que ela compromete o corpo inteiro. Fica tudo, dói tudo do corpo da gente. E por quanto tempo você conviveu com a fibromialgia ceiça? Eu convivi com mais de 15 anos com essas dores sem saber o que era, né? E hoje você tá bem? Hoje eu tô 100%, maravilhosamente, tenho uma saúde de ferro. Não tomo mais medicação nenhuma, porque eu não tenho necessidade. E o que fez você melhorar, assim, da fibromialgia? E a partir do momento que eu conheci a reflexologia, que eu aprendi que eu poderia fazer esse autoatendimento em mim, eu comecei a aplicar e eu senti uma melhora muito grande. Deixa eu te perguntar uma coisa, ceiça. A gente não falou o quanto você tem trabalhado com a reflexologia. Não trabalho caro. Eu faço uma versão de 30 minutos, eu cobro 50 reais. Perfeito. Eu fazendo isso, eu tô ganhando cliente, eu tô ganhando dinheiro. Você tá atendendo, em média, quantas pessoas por dia, ceiça? Eu atendo 5, 6 clientes. Eu já cheguei a atender até 10 clientes num dia. O curso, ele traz esse resultado pra vocês, de captar clientes, ajudar pessoas, fazer renda extra. Mas tudo é uma construção. A ceiça tá com a gente, fazem dois anos. Primeiro, ela conseguiu se livrar das dores da fibromialgia. Segundo, começou a atender clientes. Obviamente, ela não começou com 4 mil no bolso. É uma trajetória. Mas hoje, ela diz que ela vai fechar com pelo menos 4 mil reais no bolso. Só com a reflexologia. Eu acredito que você quer muito mais do que simples dicas. E que você quer um método completo SPO. Então, pra você adquirir o método completo SPO, é só você digitar aqui abaixo, método SPO. Então, digite agora, método SPO, que eu tô te esperando. Vem!